E aí o seu nome? Tatiane. Tatiane. E o seu? Bia. Bia. O seu? Jonathan. Jonathan, já foi. Aqui pra lá. O que aconteceu? Ela tá me verificando. Aconteceu alguma coisa aqui? Qual que é o seu nome? Luciana. Luciana, é... seu? Com a agulha. Não, o seu nome. É Bruna. Aconteceu alguma coisa com você? Ela? O que ela fez? Beliscou? Não, ela não vai beliscar mais, tá bom? Pode trocar de lugar com ela, por favor. Troca de lugar com ela, isso assim. Pode ficar tranquila, tá? Isso só funciona até o final do show só, tá? Isso assim. Tá bom. O que foi? O que foi? Não soubem de nada. Por que você tá beliscando ela? Você quer trocar de lugar? Tá. E aí? Troca. Ah, de novo, né? Troca, troca. É, não, melhor. Entrar em conflito, né? É. E aí? Não fiz nada. Tinha sido ela que tinha te beliscado? Tudo bem? Certeza. Tá tudo bem. Sentindo bem, né? Alguém agora beliscou? Mas você sentiu alguma coisa? Não vai sentir mais, tá? Fica tranquilo, não vai sentir mais, tá bom? Espera aqui, ó. Foi ele, ó. Foi o João. Quem foi? Foi o João? Não é João. É, aí é o... Foi você que beliscou aí, ó. Não, não foi. Você tá com a namorada aí, né? Eu não quero entrar em conflito. Troca com o João, ó. João, senta ali pra gente. João, do lado do... Quem é João? É, qual que é? Ai, eu. Ah, desculpa, ai, eu. Senta do lado do ai, eu ali. Perdoa, perdoa, perdoa. Isso, assim. Não, tranquilo. Agora, pelo menos os aious ficam juntos, né? Isso, assim. E aí? Gostaram? Não esqueçam de dar o like aqui embaixo, inscrever-se em nosso canal e assistir ao próximo vídeo. 3, 2, 1... Turma!